O retorno do lutador mais famoso da história do MMA se aproxima, sim, quando o Amé Grego deve estar liberado para voltar a trabalhar já nos primeiros meses de 2022. Hoje no Twitter, o irlandês inclusive garantiu que a fratura na tíbia não lhe trará qualquer tipo de limitação, pelo contrário. Como ele já tinha alguns traumas na região, ficava melindrado na hora de chutar, até pra movimentar atrapalhava um pouco. E agora com uma barra de titânio ali, a confiança volta. Por mais que a experiência da fratura, da quebra do osso, seja dolorosa e traumática, a reabilitação e o processo é diferente de quem, por exemplo, rompe ligamentos. A grande dúvida, então, não era se o McGregor ia se restabelecer ou não, ficava mais por conta do adversário. Vindo de duas derrotas, ele vai dar aquele passinho atrás e pinçar alguém interessante como ele fez quando escolheu o Donald Cerrone? Nas últimas semanas, vários boatos envolvendo os nomes de Max Holloway e José Aldo surgiram por aí. Ou será que vai ser ele que vai carregar, né, refundar o reality show The Ultimate Fighter junto com o Rocky mais Vidal pra depois fazer a luta do dinheiro? No podcast da semana passada, a gente abriu um leque de opções grande pro notório, né, que foi do peso galo José Aldo até o Hans Atkmaev, que daqui a pouco é peso médio. Mas hoje o McGregor, novamente no Twitter, tratou de deixar bem claro quem será o seu próximo adversário. Abre aspas. Só pra explicar a segunda parte, a trilogia que ele se refere, claro, é com o Dustin Poirier. McGregor insiste na versão de que a última derrota foi acidental, por interrupção médica. Tem aí também uma pequena alfinetada no Chael Sonnen, a relação dele sempre foi muito boa, né, são dois falastrões históricos. Mas azedou recentemente quando o ex-lutador e atual comentarista disse que o McGregor virou um daqueles ricaços excêntricos. Aí o McGregor revidou e o Sonnen disse essa semana que a quarta luta com o Poirier seria muito difícil de ser vendida, porque a impressão geral é que o McGregor seria atropelado novamente. Agora vamos lá, qual é a probabilidade do Conor McGregor, nono no ranking, até 70kg, vindo de duas derrotas seguidas, furar a fila de todo mundo e disputar o cinturão dos leves assim que estivessem por cento? E a resposta, gosta ou não, é 100% ou, no mínimo, extremamente provável. O McGregor ter o Tyrell Shot ou não é só uma questão dele querer. Pessoal, a gente precisa entender que o declínio do cara no momento é só esportivo, não é comercial. Porque se por um lado ele não vence uma luta há quase dois anos, por outro, o UFC 264 em julho foi o evento de luta mais comercializado do mundo em 2021. 1.8 milhão de pessoas pagaram 69 ou 89 dólares pra ver a terceira luta entre ele e o Poirier. Esse foi o segundo maior pay-per-view em mais de 20 anos de história do UFC. Pra vocês terem uma ideia de escala e proporção, McGregor vs Poirier 3 vendeu mais do que Mike Tyson vs Evander Holyfield. Sendo que a luta anterior, a segunda entre eles, em janeiro, vendeu 1.6 milhão de pacote e foi responsável direta pelo melhor semestre que o UFC já teve, segundo o último balanço da Endeavor. Claro, se o Dustin Poirier vencer o Charles Dubronx no dia 11 de dezembro, facilita bastante as coisas. Dana White não vai precisar fazer nenhum malabarismo narrativo. Vai simplesmente falar que tá 2 a 1, a última luta terminou por um acidente infeliz e agora tudo será resolvido. Todo mundo vai comprar de novo. Se o Charles vence, o brasileiro certamente aceita a imposição do patrão com a felicidade de quem vai receber a maior bolsa da sua carreira. Sim, tem os sentimentos do Justin Gate, desafiante número 1, que já avisou que se não receber o tarot shot vai se rebelar. Mas, francamente, entre a gente, o Dana White cagou. Se bobear, faz até Justin Gate vs. Islam Mahashev pra definir quem vai disputar o cinturão depois que o Conor McGregor encher os cofres da empresa. Agora, se o timing não funcionar dessa forma, digamos que o McGregor só fique 100% lá pro meio de 2022, dá tempo do vencedor de Poirier vs. Charles encontrar o Justin Gate ou o Islam Mahashev e quem sobreviver de tudo isso pega o McGregor. Imagina só McGregor vs. Mahashev com o Habib no córner, que loucura. É um daqueles eventos em que a segurança precisaria ser reforçada. Acho que vai um pouco da cara do freguês, né? Vai depender um pouco de quem estiver com o cinturão? Até acho. Mas o fato é que se McGregor exigir o tarot shot, ele poderia até ser desranqueado o que conseguiria pelo simples fato de que tem muito mais gente querendo consumir esse tipo de produto. E lidem com isso. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam do McGregor botando o p*** na mesa e garantindo que vai disputar o cinturão dos leves? Em primeiro lugar, vocês acreditam que ele vai querer esse tipo de provação logo de cara? E em segundo lugar, será que o Dana White vai se dobrar à vontade dele? Sim ou claro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que hoje mais cedo teve o podcast do sexto round. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos a renovação da categoria até 77 quilos. Tá virando uma das mais excitantes e animadas do UFC com jovens chegando e tomando o ranking. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. E você também pode conferir no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.